Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Cantemos todos este dia. No qual o mundo começou. No qual o Cristo ressurgido. Da morte eterna nos salvou. Já o profeta aconselhava. Buscar de noite o Deus da luz. Deixando, pois, o nosso sono. Vimos em busca de Jesus. Que Ele ouça agora a nossa prece. Tome a ovelhinha em sua mão. Leve o rebanho pela estrada. Que nos conduz a salvação. Eis que esperamos vigilantes. Amém. 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 Por vós entregues a Deus, Pai, que Seu Espírito nos dá a perfeição da caridade, o trino Deus nos levará. Todos os dias, haverei de bem dizer-vos, ó Senhor. Aleluia! Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bem dizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias, haverei de bem dizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de loucuras, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade contra outras vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam o vosso amor tão grande e grosso, e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os dias, haverei de bem dizer-vos, ó Senhor. Aleluia. O vosso reino, ó Senhor, é para sempre. Aleluia. Que vossas obras, ó Senhor, os glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendiga. Amém. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam todos proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens, E o fulgor do vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O vosso reino, ó Senhor, é para sempre Aleluia O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Aleluia O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam E vós lhe dais no tempo certo o alimento Vós abris a vossa mão prodigamente E saciais todo ser vivo com fartura É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que eu invocar De todo aquele que eu invocar realmente O Senhor cumpre O Senhor cumpre os desejos dos que eu temem Ele escuta os seus clamores e os salva O Senhor guarda todo aquele que eu amo Mas despeça e extermina os que são ímpios Que a minha boca cante a glória do Senhor E que bendiga todo o seu Seu santo nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor É amor fiel em Sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Aleluia Meu filho Ouve minhas palavras Presta ouvido a meus conselhos Início da primeira carta de São Paulo a Timóteo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por ordem de Deus, nosso Salvador E de Cristo Jesus, nossa esperança A Timóteo, verdadeiro filho na fé A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai E de Cristo Jesus, nosso Senhor Ao partir para Macedônia Eu te pedi que ficasses em Éfeso Devias fazer com que alguns não mais ensinassem doutrinas diferentes Nem se ocupassem com lendas e genealogias intermináveis Pois estas coisas só servem para discussões E não para o plano de Deus que se realiza na fé Esta recomendação tem por finalidade o amor que nasce de um coração puro De uma boa consciência e de uma fé sincera Afastando-se disto, alguns se entregaram a discursos vazios Pretendem ser mestres da lei Mas não sabem o que dizem e desconhecem os assuntos de que falam Sabemos que a lei é boa Quando dela se usa legitimamente Importa considerar que a lei não foi feita para o justo Mas para os desordeiros e insubordinados Para os ímpios e pecadores Para os que não têm religião e não mundanos Para os que matam pai e mãe Os assassinos Para os imorais Os pederastas Os traficantes de escravos Para os que mentem e juram falso E para tudo o que é contra a sã doutrina Que corresponde ao evangelho da glória de Deus bendito Que a mim foi confiado Agradeço àquele que me deu força Cristo Jesus, nosso Senhor A confiança que teve em mim Ao designar-me para o seu serviço A mim que antes blasfemava Perseguia e insultava Mas encontrei misericórdia Porque agia com a ignorância de quem não tem fé Transbordou a graça de nosso Senhor Com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Segura e digna de ser acolhida por todos É esta palavra Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores E eu sou o primeiro deles Por isso encontrei misericórdia Para que em mim, como o primeiro Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele Para alcançar a vida eterna Ao Rei dos séculos Ao único Deus Imortal e invisível Honra e glória pelos séculos dos séculos Amém Timóteo, meu filho Recomendo-te uma instrução segura De acordo com as profecias anteriormente pronunciadas sobre ti Firmado nelas Combate o bom combate Com fé e com boa consciência Aliás, por terem desprezado a boa consciência Alguns naufragaram na fé Foi o que aconteceu com Emeneu e Alexandre Que eu entreguei a Satanás Para que aprendam a não ofender a Deus A graça do Senhor Foi em mim transbordante Com a fé e com o amor Jesus Cristo veio ao mundo Para salvar os pecadores Os homens todos pecaram E ficaram privados Da glória de Deus Jesus Cristo veio ao mundo Para salvar os pecadores Amém Amém Da regra pastoral de São Gregório Magno, Papa Seja o pastor discreto no silêncio Útil na fala Para não falar o que deve calar Nem calar o que deve dizer Pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta o erro O silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir Muitas vezes, pastores imprudentes Temendo perder as boas graças dos homens Têm medo de falar abertamente o que é reto E segundo a palavra da verdade Absolutamente não guardam o rebanho com solicitude de pastor Mas por se esconderem no silêncio Agem como mercenários que fogem à vinda do lobo O Senhor, pelo profeta, repreende esses tais dizendo Cães mudos que não conseguem ladrar De novo queixa-se Não vos levantastes contra Nem opusestes um muro de defesa na casa de Israel De modo a entrar-des em luta no dia do Senhor Levantar-se contra é contradizer sem rebusos aos poderosos do mundo em defesa do rebanho E entrar em luta no dia do Senhor quer dizer Por amor à justiça, resistir aos que lutam pelo erro Quando o pastor tem medo de dizer o que é reto Não é o mesmo que dar as costas calando-se? É claro que se pelo rebanho se expõe Ou põe um muro contra os inimigos em defesa da casa de Israel Outra vez se diz ao povo pecador Teus profetas viram em teu favor coisas falsas e estutas Não revelavam tua iniquidade a fim de provocar a penitência Na Sagrada Escritura, algumas vezes, os profetas são chamados de doutores Porque, enquanto mostram ser transitórias às coisas presentes Manifestam as que são futuras A palavra divina censura aqueles que veem falsidades Porque, por medo de corrigir as faltas Lisonjeiam os culpados com vãs promessas de segurança Não revelam de modo nenhum a iniquidade dos pecadores Porque calam a palavra de censura Por conseguinte, a chave que abre é a palavra da correção Porque, ao repreender, revela a falta a quem a cometeu Pois muitas vezes dela não tem consciência Daí Paulo dizer Que seja poderoso para exortar na sã doutrina E para convencer os contraditores E Malaquias Guardem os lábios do sacerdote à ciência E esperem de sua boca a lei Porque é o mensageiro do Senhor dos Exércitos Daí o Senhor agmoestar por meio de Isaías Clama, não cesses Qual trombeta ergue tua voz Quem quer que entre para o sacerdócio Recebe o ofício de arauto Porque caminha à frente Proclamando a vinda do rigoroso juiz que se aproxima Portanto, se o sacerdote não sabe pregar Que protesto elevará o arauto mudo? Daí se vê que sobre os primeiros pastores O Espírito Santo pousou em forma de línguas Com efeito, imediatamente impele a falar sobre ele Aqueles que inunda de luzes Ensinarei vossos caminhos aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Minha língua exaltará a vossa justiça 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 A vossa Deus louvamos A vossa Senhor cantamos A vossa Deus louvamos Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do Universo. Amém. Proclamam os céus e terra, a vossa imensa glória. A vossa celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas, a nobre multidão. Amém. 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 E triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus, do Pai e da Glória. Nós cremos que, de novo, vireis como juiz. Portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos. Que vós, Senhor, remistes, com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos. Em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Obrigado.